Oiê, tudo bom? Mais uma semana começando e mais um vídeo de notícias que eu trago aqui pra vocês. Quer saber o que eu selecionei pra falar? Então vem comigo! Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas no final do mês passado, a atriz e cantora Lindsay Lohan se envolveu em uma briga e expôs uma história que até então todo mundo achava ser um conto de fadas. Tudo começou quando ela postou algumas indiretas nas suas redes sociais, dando a entender que ela tinha sido traída pelo seu ex-noivo, o russo e milionário, Egor Tarabazov. Eu não sei se eu falei certo, mas acho que sim. Algumas horas depois, supostamente pra passar a história limpo, o Egor foi até a casa da Lindsay, onde se iniciou uma discussão que foi até gravada. Até aí, tu deve estar pensando que foi só uma briga de casal, que a maioria das pessoas tem, né? Quem tem namorado, noivo, marido... Normalmente sempre tem esse tipo de briguinha boba. Só que não foi bem assim. No vídeo gravado por um de seus vizinhos, aparece a Lindsay aos berros, acusando o noivo de ter sido estrangulada por ele numa tentativa de homicídio. Chorando, ela complementa que aquela não era a primeira vez que ele agredia ela, que ele batia nela constantemente, chamou ele de psicopata, expulsando ele da casa dela. Ainda na ocasião, a polícia chegou a ser contatada pelos próprios vizinhos da cantor, da atriz, né? Mas não deu em nada, porque a Lindsay não quis prestar queixa contra ele. Ao invés disso, ela publicou uma foto no Instagram dela, com um textão, dizendo que aquele momento tinha sido um momento privado, que não era pra ter sido exposto dessa maneira, que infelizmente tinha acontecido, mas que era um momento privado dela. E pediu que os fãs, né, que as pessoas respeitassem esse momento somente dela e do noivo. Ex-noivo, no caso. Até aí, ok, a história foi meio esquecida, só que não foi o fim. Por quê? Na sexta-feira passada, vazou um vídeo em que aparece a Lindsay e o Egor tendo uma discussão e ele agindo de uma maneira meio agressiva com ela. Esse vídeo foi gravado durante uma viagem que ele fazia com ela pra Grécia e como o babado foi tão forte, ela decidiu, então, finalmente abrir a boca e deu uma entrevista pro jornal Daily Mail, onde ela falou tudo sobre a história. A publicação falou que ela se emocionou bastante enquanto ela comentava sobre esse caso, chegando até a chorar em alguns determinados momentos. Nas próprias palavras dela, ela disse que ela quis realizar essa entrevista pra expor a verdade. E em se tratando do primeiro vídeo do apartamento que eu falei antes, ela disse que não tinha sido a primeira vez que tinha acontecido, né? E que ela não quis envolver a polícia porque ela já teve vários problemas com a polícia de Los Angeles. Quem conhece um pouco mais a história da Lindsay Lohan sabe que ela já se envolveu bastante realmente com a polícia, já teve que fazer trabalhos comunitários, já usou aquelas maquininhas no pé em que ela não pode sair de um determinado espaço, né? De um raio determinado. Então já teve vários assuntos aí com a polícia, e ela disse que não quis mais envolver a polícia nisso, que a polícia já teve que lidar com ela muito. E ela ainda explicou melhor o que tinha acontecido. Ela falou... Sobre o vídeo da Grécia, ela explicou que ela tava mexendo no celular dele, então ele arrancou o celular das mãos dela e ela pegou de volta e jogou pra fora do carro. Gente, que loucura! Pra finalizar, ela disse que tinha sim procurado o ex-noivo pra conversar, mas que as chances deles voltarem são pequenas. Óbvio! E completou dizendo que nenhuma mulher pode ser tratada assim e continuar com a pessoa se essa pessoa não tá disposta nem a pedir desculpa. Só um adendo. Se ele te agride, nem com todas as desculpas, flores, joias, bombons, do mundo, nem com o Papa em pessoa pedindo pra continuar com ele, né filha? Pode até desculpar, perdoar, mas conviver com uma pessoa que já te agrediu por livre espontânea vontade é meio complicado, né? E só pra terminar esse assunto da Lindsay, ela conta que tem um plano sim de voltar pra Hollywood, mas que ela não tá mais tão obcecada por isso, que ela quer só mostrar o trabalho dela, que ela sabe que é uma boa atriz. Existem ainda pequenos detalhes dessa história toda que eu não contei porque eu achei que não tinha tanta relevância com o contexto em si. Se vocês quiserem que eu faça um especial Lindsay Lohan e Igor Tarazzozowski, me peçam que eu vou fazer, tá? Com muita amor e carinho, só deixar aqui nos comentários. Próxima notícia! Normalmente eu falo de três notícias aqui, né? Mas como essa da Lindsay era um pouquinho mais comprida, eu decidi falar só duas. Até porque eu não queria que o vídeo ficasse longo demais. E como não é um especial, né? Eu vim falar outra notícia aqui. Apareceu várias vezes essa semana na minha timeline do Facebook e é um tanto quanto engraçado. Eu já falei aqui milhares de vezes que a Adele é a melhor pessoa, né gente? Como a gente. E pra provar isso mais uma vez, ela comentou em um de seus shows que ela teve o cartão de crédito dela recusado numa loja de departamento dos Estados Unidos que se chama H&M. O show aconteceu na Califórnia e comentando esse caso, ela disse que ela se sentiu muito constrangida por ter, por estar lá na boca do caixa, né, pagando e o cartão ter sido recusado. Só que não acabou por aí. No mesmo dia, na mesma loja, o cachorro dela, que é um Dash Hund, gente, eu nunca entendi por que agora eles chamam esse cachorro de Dash Hund e não simplesmente de Salsichinha. Na minha época era Salsichinha. Você sabe me explicar por que? Se tem alguma coisa diferente, se são duas raças diferentes, porque eu tô meio confusa com isso. Enfim. O cachorro dela tentou arranhar outro cachorro dentro da loja e ela ainda complementou dizendo que ninguém sabia que era ela. Gente, como assim ninguém sabia que era a Adele? E que mesmo assim ela ficou morrendo de vergonha e saiu em disparada da loja. Ela é muito maravilhosa, né? Só ela mesmo pra se abrir assim e falar de boas. Porque ela também tem aqueles dias ruins que o cartão é recusado, que o cachorro faz um auê pela loja, só a Adele mesmo. E eu vou ficando por aqui com as notícias dessa terça-feira. Se tu gostou, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esqueçam, sejam essência e não aparência. Eu te espero na quinta-feira com a continuação do vídeo de produtos acabados, tá bom? Um beijão bem grande e até a próxima. Tchau!